Sr. Doutor, importa aqui fazer a destrinça entre suicídio ou morte medicamente assistida e eutanásia, porque não estamos a falar da mesma coisa. Exatamente. Mesmo se nós, genericamente, podemos colocar os dois termos debaixo do mesmo chapéu. Isto é, há um doente que em determinado tipo de condições previstas numa lei, pede para morrer de forma atendível, é considerada por médicos e por uma comissão. Então, nestas circunstâncias, ou o doente administra a medicação letal a si próprio, estamos a falar no suicídio medicamente assistido, ou então pede para que um médico administre a medicação letal. Estamos a falar na eutanásia voluntária ativa. Mas ainda há outros conceitos dentro da eutanásia que eu sei que o professor também faz questão de os diferenciar. Mas é muito curioso porque eu, por princípio, sou contra, mas não ponho a minha mão no fogo se algum dia, em determinada situação, vir alguém em sofrimento extremo e que me diga muito que eu não aceda ao pedido. Professor, o professor acredita que o médico, quando faz o juramento, é médico até ao fim e que nunca deve tirar a vida a um paciente. Não há nenhuma exceção. Bom, para já, eu acho que juramento tem valor. Para mim, tem valor. Penso que para toda a gente deve ter valor e isso não é discutível para mim. Em termos de um juramento, é um juramento. Aliás, é curioso que há uma palavra que a gente não ouve há muito tempo, chama-se honra. Se já reparou, só quando os ministros assinam, sob compromisso de honra que vão defender o país, e que vão, enfim, fazer tudo bem, mas fora isso, não se ouve parte nenhuma falar em honra. Parece que é uma palavra esquecida. Bom, independentemente disso, o que me parece absolutamente essencial é definir exatamente o que é que são as várias coisas. E até por isso mesmo, quando houve o primeiro caso de eutanásia de uma criança na Bélgica, os seis bastonários vivos da Ordem dos Médicos emitiram um comunicado definindo claramente três coisas. O que é eutanásia, o que é, digamos, o suicídio assistido e o que é a distanásia. Também é muito importante, porque a distanásia é prolongar artificialmente uma vida que já não tem sentido. É obstinação terapêutica. É obstinação terapêutica. Também é um ato médico... É um ato médico errado. Errado. Portanto, isso não se pode fazer, mas é bom que fique claro que há determinada altura em que o médico entende que se nada é possível de fazer bom para o doente... Desliga as máquinas. Aí pode desligar a máquina. E isso não é eutanásia? Não, 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 não é. Isso não é eutanásia. Se o médico entende que nada pode resultar, senão mais sofrimento e prolongar o sofrimento... Repai, uma coisa... Mas isso também nós conseguimos hoje em dia, até porque isso já está legal em Portugal, o testamento vital já pode deixar bem clara essa nossa decisão. Isso não é bem claro. Como sabe, o testamento vital ao fim de uns anos tem que ser renovado. Sim, mas o que é certo é que hoje em dia preenchemos o formulário... Mas isso é uma coisa teórica, estas coisas não são teóricas, estas coisas são realistas, cada pessoa é uma pessoa. E nós temos de ver a pessoa não só no aspecto médico, como no aspecto psicológico, no aspecto físico e no aspecto psicológico. Temos de ver o conjunto. Mas cá está, Sr. Doutor, se uma pessoa está a sofrer horrores, se não tem cuidados paliativos que minimizem as suas dores... Ah, não, mas desculpe, mas porquê é que não tem cuidados paliativos? Ah, porque os cuidados paliativos em Portugal não são abrangentes, como sabe. Então nós, em vez de corrigir o erro, em vez de corrigir o erro, vamos fazer outro. Em vez de corrigir o erro, que é não ter cuidados paliativos suficientes, vamos corrigir esse erro à custa de deixar morrer a pessoa. Mas as pessoas podem não querer viver num estado quase vegetativo, apesar de ter cuidados paliativos. Aliás, o meu colega sabe, tão bem como eu, que fisicamente é possível praticamente impedir, desde que haja bons cuidados paliativos, com uma equipe bem constituída. Hoje em dia o trabalho é em equipe, mais de tudo. E é possível dar a essa pessoa a qualidade... Aliás, tivemos um exemplo interessantíssimo há bocado, daquele senhor que demonstrou justamente que, em determinadas circunstâncias, queria morrer, mas depois reconhecer... Mas ele queria morrer porque se achava um fardo, não era vontade de eu próprio... Não, não era porque estava em sofrimento... Não era porque estava em sofrimento, é porque eles se achavam um fardo em relação aos outros. Tanto faz, o argumento é igual. Tanto faz que seja um argumento ou o outro. O problema é que a pessoa mudou de atitude, porque reconheceu que afinal era útil e não vivia só para ele. Mas senhor professor, porque é que aconteceram os juízes, os médicos ou até os padres a decidirem por nós? Não quero os médicos metidos nisso. A decidirem por nós? Se a pessoa se quiser suicidar, isso é o problema dele. Suicide-se. Agora não metam os médicos nisso.